O Porto sabe muito bem da importância de vencer o Santa Cruz domingo na cidade de Belo Jardim. Aí Roger Cazé foi até o Ninho do Gavião bater um papo com o Laelson Lima sobre as dificuldades que o time espera para o jogo do próximo domingo. O Porto estreou com derrota para o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, perdeu por 2 a 0, agora vai enfrentar o Santa Cruz famoso do grupo. O jogo vai ser em Belo Jardim no próximo domingo. Estou aqui ao lado do técnico Laelson Lima. Laelson, o desafio agora vai ser maior, né? Embora o mando de campo seja do Porto. O desafio é maior. Vamos enfrentar o atual campeão pernambucano, candidato à subida, com a torcida que realmente apoia muito a equipe, estão empolgados. Mas o Porto pretende conquistar os seus primeiros pontos na competição e estreamos com a derrota e queremos, nesse jogo contra o Santa Cruz, conquistar os nossos primeiros pontos. Qual a principal diferença, Laelson, do time que enfrentou o Santa Cruz do Rio Grande do Norte para essa nova partida? Olha, a diferença é que o jogo de estreia é sempre para um jogador jovem, existe sempre pouco nervosismo e tal. Isso aconteceu com a nossa equipe e esperamos que nesse segundo jogo todos já estejam mais cientes da competição, da responsabilidade que tem e que desenvolva o futebol com alegria, com responsabilidade para que possamos vencer o nosso adversário. Aqui, Laelson, boa sorte a você, ao Porto. Roger Cazé para o Globo Esporte. Valeu, Roger. Olha, e os ingressos para esse confronto começaram a ser vendidos hoje, mas apenas no Recife. O torcedor do Santa Cruz está indo ao Estádio dos Aflitos fazer a compra nas bilheterias da Rua da Angostura. São dois mil bilhetes ao preço de quarenta reais cada e quinhentos ingressos, quinhentos bilhetes de estudantes por vinte reais cada. Já o torcedor do Porto tem direito a usar os ingressos do Todos com uma nota. A troca será amanhã no Estádio Mendoção, em Belo Jardim, somente dois mil e quinhentos bilhetes.